A maratona começou às 8 horas da manhã do sábado, com duração até às 8 horas da manhã do domingo. 24 horas sem parar. Os primeiros da fila chegaram ainda na madrugada. Muito ansioso, estava esperando, porque ainda mais essa profissão nossa, né, que carrega muitos passageiros. Então, assim, estou muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui desde as 4 da manhã esperando para a vacinação. Teve casal que veio unido para se prevenir contra a Covid-19. Chegamos, era 5 e meia da manhã e, graças a Deus, a oportunidade chegou para ela tomar também, né. Aproveitar para parabenizar a iniciativa do governo de fazer uma atividade dessa, para que todos possam ter a mesma oportunidade. A fila percorreu quilômetros, mas estava rápida. Carros, motos e até quem chegava de bicicleta pôde ser imunizado. Uma maratona da vacinação foi montada aqui em Goiânia para ajudar principalmente aquelas pessoas que não têm disponibilidade para serem imunizadas durante o horário comercial. Ao todo, são cerca de 10 mil doses das vacinas AstraZeneca, Coronavac e Janssen, que é dose única. Paulo, que é carreteiro, tem mais de 50 anos. Poderia ter tomado a vacina há mais de um mês, mas só agora foi possível. O motivo é trabalho, correria. Não tinha tempo? Tempo. 300 servidores participam da ação e contam com o apoio do pessoal do Exército. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e o governador do estado, Ronaldo Caiado, estiveram no passo municipal acompanhando a maratona. As pessoas que estão sendo imunizadas hoje, já passamos 50%. Com esse número de movimento que estamos vendo aqui, que vocês podem ver, como está andando rápido a fila, então já passamos com certeza os 50%. Esse trabalho, esse projeto que nós estamos montando hoje é um momento oportuno para todos nós. Se tivermos condições de recebermos mais doses com o tamanho dessas que estamos recebendo, ou recebemos desse final de semana, com certeza, havendo oportunidade, faremos sim mais vezes esse modelo de imunização aqui em Goiânia. Goiânia já aplicou mais de 80 mil doses da vacina contra a Covid-19. A ampliação da campanha na capital só foi possível graças à chegada de mais uma remessa, com 47 mil doses. O governador chegou a vacinar uma pessoa e, durante seu discurso, falou da queda no número de internações por Covid no estado. E voltou a ressaltar que muita gente tem deixado de tomar a segunda dose, o que compromete a eficácia da proteção. Esse daqui é um ponto que tem me preocupado profundamente. A primeira dose sozinha, ela não é suficiente para poder produzir anticorpos capazes de imunizar a pessoa. Se nós temos a segunda dose, nós vemos o quanto realmente melhorou o quadro em relação ao agravamento das pessoas acometidas pelo Covid-19. Mesmo aqueles que ainda tiveram, tiveram de uma forma bem leve, sem trazer consequências maiores, nós diminuímos o índice de mortalidade. Caiado também lembrou do retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino no dia 2 de agosto. E falou da possibilidade de ampliar a vacinação para jovens e adolescentes. Esperamos, se Deus quiser, até o meio de setembro, até o final de setembro, chegarmos aos 18 anos de idade. Outras vacinas já estão sendo testadas para que haja uma faixa a partir de 12 anos de idade. Vamos ampliar depois até os 12 anos e vamos iniciar as aulas a partir do dia 2 de agosto. E é fundamental para nós também atendermos uma outra demanda muito forte, que são de nossos alunos, da necessidade de conviver, de voltar às aulas presenciais.